Basta acreditar, sou teu anjo, a ti, a te adorar pelo que és, Segunda-feira, 11 horas, 11 e 1, 11 e 2, e eu quero me aproximar do seu coração, falar o seu coração, pedindo que Deus dê a resposta que o seu coração está buscando, você que está vivendo grandes tribulações, que talvez o fim de semana não foi assim aquela maravilha, ou seja, parece que eu estou mais cansado que sexta-feira, você me deixa me aproximar desse seu coração, falar a esse coração, pedir a iluminação divina, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A vida nesse mundo é dura, como serviço militar, todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas, e eu me canso de me virar na cama até de madrugada. E fico me perguntando, será que já é hora de levantar? O meu corpo está em feridas, a minha pele racha, e dela escorre pulso. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. E vão embora, sem deixar a esperança. Você sabe que esse personagem bíblico, é do livro de Jó, né? Você sabe que esse personagem bíblico, ele está vivendo um período de grande tribulação. Grande! E ele diz, olha, a vida é curta, as coisas estão complicadas para mim. Eu não sei se eu consigo. Parece que as coisas estão tão difíceis, que eu já não tenho mais forças. Estão me entregando, porque a minha esperança está indo embora. Será que você está se sentindo como o Jó estava se sentindo? Ficou revirando na cama de um lado, de outro? Ai, Dalcites, não sei mais o que fazer. Será que já é hora de levantar? E o dia clareando, os olhos abertos, preocupado com mil coisas. Se deixa eu cuidar um pouquinho desse seu coração. Lembra das palavras de Jesus, venham, venham a mim. Aqueles que estão cansados, abatidos. Eu aliviarei vocês. Posso te dar um abraço nessa manhã de segunda-feira. E que nesse abraço você se sinta fortalecido, fortalecida. Que volte a esperança ao seu coração. Coragem, meu filho. Coragem, minha filha. Não tenha medo. Eu vou fazer companhia para você. Deixa ele te ensinar. Deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar. E enquanto ele te molda de tudo, ele cuida. E deixa ele te ensinar. Deixa ele lapidar a tua estrutura. E deixa ele trabalhar. Enquanto ele te molda de tudo, ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal. Deus sabe as razões e os motivos de cada coisa. É pra você crescer. Você não está sozinho. Não foi à toa que você, trocando os canais, parou agora na Rede Vida. Francisco me escreveu. Francisco, D'Alcides, Moro em Senhor do Bom Fim, na Bahia. Acompanho você faz um ano. E tenho um filho com depressão. E através do seu programa, Eu sinto que ele está se recuperando. E se recuperando muito bem. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Francisco, Você percebe que quando alguém numa família se coloca em oração, Essa família vai sendo transformada? Mudada? Você acha que foi à toa que um dia você parou, um ano atrás? Começou a acompanhar a Rede Vida? Não. Não foi à toa. Olha, os recadinhos vão chegando de todas as partes do Brasil. D'Alcides, Sinto calma, uma paz interior. E por mais que estejamos tristes, Suas palavras sempre chegam ao nosso coração. São palavras que Deus coloca em seu coração para aliviar as nossas dores. Para nós, Você é um anjo disfarçado. Anjo amigo. Amamos você. E Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, viu? A Ana Maria. D'Alcides, Você e seus programas são uma bênção na minha vida e na vida da minha mãe. Não perdemos, principalmente o Escolhas da Vida das 16h15. Então, vou fazer o seguinte. Ana Maria, eu vou deixar essa folhinha aqui, ó. Às 16h15, eu vou trazer de novo o seu recadinho. Porque eu tenho certeza que não foi à toa que um dia você sentiu a inspiração, ou sua mãe, para rezar comigo, para estar ao meu lado, para deixar Deus falar ao seu coração. Essas e outras intenções que estão chegando, minha gente. E eu quero fazer companhia para você. Ao longo dessa manhã, você vai sentindo uma paz, como há muito tempo você não sente. Eu te prometo isso. Até o meio-dia, você vai sentindo assim na alma, sabe? Deus está falando ao seu coração. E o seu coração vai reencontrando repouso nele. Vou pegar o terço em mãos, pedindo ao sagrado coração de Jesus, porque o sagrado coração de Jesus disse para mim e para você, não precisa ter medo. Meu coração está aqui e acolhe a todos. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que estão se sentindo frágeis, fracos, desanimados nessa manhã de segunda-feira, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Aqueles que estão com o coração agitado, e eu vou pedir, Senhor, acalma esse coração agitado. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Peço orações pela minha saúde, Dalsídez. Natanael, estou rezando por você, filho. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Cristina está pedindo pela família Corrêa e Santiago. Cuswal, Rodrigo Pinto Corrêa. Deus os abençoe e proteja. Amém. Por vocês, por essas famílias. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora nos dirigindo a Nossa Senhora, diga comigo, vim de Maria. Chegou o momento. Vim de Maria. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora aqui é grande a necessidade. Respire três vezes, assim, profundamente. Inspire. Puxa o ar, né? Segura um pouquinho. E aí, solta esse ar. Deixa esse ar ir embora. E ao fazer isso uma vez, duas vezes, na terceira vez, você percebe que reencontra uma calma, uma paz. Claro. Nós rezamos, pedimos bênção dos céus por você. Há uma multidão agora se unindo em oração com você. E você vai reencontrar o equilíbrio que você precisa. Para ter a resposta certa, tomar a decisão certa, viver bem esse dia. Viu que muita gente vai me escrevendo, Alcides, estou precisando de oração. Eu rezo por você. Alcides, meu coração está mais em paz. Que bom que seu coração está mais em paz. É o objetivo desse nosso programa. Nossa Senhora Mãe da Providência, providenciai. Nossa Senhora Mãe da Providência, providenciai. Nossa Senhora Mãe da Providência, providenciai. Amém. Me dá um colo Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo tanta pressa Mas eu não esqueci do teu amor Nem da tua companhia E da fé que me acompanha a noite e dia E me faz levantar Sabe que ontem foi domingo de Pentecostes Se você participou da missa Eu me encontrei com alguém ontem E esse alguém estava indo numa igreja E eu estava indo na outra igreja Sentidos opostos Uma senhora e ela Me deu um abraço Estou rezando por você e com você E eu fui pedindo A luz do Espírito Santo Não me recordo agora o nome dela Mas ela sabe que Ali no bairro de Genópolis A gente se encontrou ontem Que Deus te abençoe e te ilumine E essa paz no coração Eu peço que venha a todos aqueles que pedem a luz do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Que Nossa Senhora que Esteve junto dos discípulos apóstolos Recebendo a luz do Espírito Santo Vem em nosso socorro Estenda a sua mão carinhosa de mãe Amém Graças a Deus Eu tenho tanto medo do amanhã E hoje eu já nem vivo por inteiro Nas nossas ansiedades A gente vai deixando de viver o hoje como a gente deve E a gente fica sempre pensando Dia de amanhã, dia de amanhã Acalma Acalma essas ansiedades todas que você está vivendo Esse programa veio para te trazer a paz Que você está precisando Até o meio dia Eu vou ser sua companhia E você vai sentir os benefícios Vem comigo Vai Quando chegou o dia de Pentecostes Todos os seguidores de Jesus Que se espalharam como línguas de fogo E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o Espírito do Espírito Santo Atos dos Apóstolos O texto bíblico é muito claro Eles estavam com medo Eles estavam com medo E é por isso que eles estavam fechadinhos Trancados As portas estavam trancadas De repente O Senhor envia sobre eles a luz do Espírito Santo E a partir daquele momento Eles em oração Foram sendo tocados Restaurados A tal ponto que Eles foram revestidos de uma força Que nunca mais os abandonou Alguns desses que estavam nesta sala Foram E enfrentaram Grandes tribulações ao longo da vida Mas Não se acovardaram Porque eles estavam fortalecidos pela fé Começaram a viajar pelo mundo Levando a palavra de Deus Começaram a fazer milagres Porque aqueles que se encontravam com eles Eram fortalecidos Diz a palavra de Deus Que a partir do momento Que o Espírito Santo desceu sobre eles Eles tiveram a vida renovada Transformada Mudada Da água pro vinho E aqueles que estavam assim Enfraquecidos Se sentiram fortes Pela vinda do Espírito Santo Eu vou rezar nesse momento E você também E nós vamos pedir A mesma força Que veio Aos discípulos Aquelas mulheres A mesma força Que veio sobre eles Que venha nesta segunda-feira Dia 6 de junho Sobre cada um de nós Rezemos juntos Vem cá Espírito Santo de amor Divino sopro de vida Que restaura nossa alma E revigora nossas forças Derramai em nossos corações A força do teu amor consolador Para que testemunhemos no mundo As misericórdias do Pai Dá-nos palavras de sabedoria E fortalecei nossa alma Nas lutas contra o mal Renova-nos no amor e na paz Para que floresça A cada dia de nossa existência O Pentecostes da vida nova Amém Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo Espírito 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 Santo De Deus Peça mais uma vez Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Vim de Espírito Santo Se você pode agora coloca a mão no coração E peça a luz do Espírito Santo sobre você Assim como revestiu a luz do Espírito Santo Revestiu de força, de coragem Todos aqueles que estavam reunidos naquela sala O Espírito Santo agora vem sobre você Sobre aqueles que você ama E você vai se sentir Fortalecido E eu não falo isso em meu nome não A palavra de Deus diz isso Eles pediram a luz do Espírito Santo E foram renovados Transformados Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Como a chuva que lava a terra Vem lavar meu viver Liberta-nos de toda opressão Esse programa está acalmando os corações Revigorando os corações No finalzinho desse programa Você fala Nossa, a luz do Espírito Santo está sobre mim E é isso que eu quero que você diga E essa experiência que eu quero que você faça E você vai fazer Vem comigo Meu marido não me dá mais atenção como antes Percebi que ultimamente ele anda muito distante da família Eu já cheguei a mentir para ter mais atenção dele Mas não adiantou O que faço? Vitória Vitória, o que está acontecendo? Com o passar do tempo Alguns relacionamentos Vão pela atitude dela, dele Vão esfriando Mas é culpa dela, é culpa dele, é culpa de quem? Em geral, sempre tem a contribuição negativa dos dois Sabe quando um acha que Vou tocando a vida aqui do meu jeitinho As pequenas delicadezas As pequenas atenções Elas passam a não existir mais Com o passar do tempo Você vai percebendo que Ah, isso aqui está me incomodando Não vou falar Você vai guardando E aí você vai ficando com uma certa mágoa Um ressentimento Claro, não abriu o coração, não falou Diálogo Com o passar do tempo Esses relacionamentos que vão esfriando Tem uma característica Eles já não se falam mais Sim, porque um abre a boca O outro já se irrita Ele abre a boca, ela fica brava Ela fala alguma coisinha, ele não dá atenção E faz questão de mostrar que não está dando atenção Tudo isso vai transformando esse relacionamento E vai fazendo com que esse relacionamento fique árido Fique seco Como um deserto Aí eles não têm mais momentos juntos Vivem sob o mesmo teto Continuam casados Mas há uma certa indiferença Rondando nessa família O tempo vai passando Eles vão se acostumando Com esse jeito de viver Aí começam assim As pequenas e grandes grosserias Você vai lá na casa da sua mãe Ah, não vou não Vai sozinha E ela vai sozinha Aí ele fala Vou me encontrar com os amigos aqui no bar Ele vai para o bar Ou seja Ela começa a buscar coisas fora de casa Como na família, por exemplo Alguma coisa para preencher o coração Porque o coração está sentindo aquele vazio E ele começa a ir buscar entre os amigos Aquela conversa mais saborosa Mais prazerosa E a vida começa a ser mais fora de casa Gente Quando o relacionamento está nessa secura Nesse deserto É claro que Tanto ela quanto ele Estão mais fragilizados E naturalmente mais carentes Esse é o ponto Aí alguém Lá no trabalho dele Ou então no trabalho dela Chega e Dá um pouquinho de atenção Nossa, que bacana isso que você fez Olha que bonito Tal coisa Pronto Já foi suficiente Para esse coração Se sentir Amado Você percebeu que Nessa situação De secura Do coração Onde em casa Ele já não está encontrando mais Aquele afeto Aquele carinho Aquela atenção Em casa Ela já não está se sentindo importante Ela está se sentindo Como um peso Ela não está se sentindo valorizada Só que fora Ela encontrou um pouquinho de afeto Ele encontrou um pouco de afeto Muitos dos desencontros Passam a surtir efeito A partir daí Você entendeu a raiz Onde está o problema O problema não está no trabalho dele Ou a pessoa que chegou ali no trabalho dele E passou a, entre aspas, dar em cima dele A questão está na ausência do afeto Do amor Ah, mas amor existe ainda Dalsides Até exista Talvez Até exista Nem vou duvidar disso Só que esse amor está mirradinho Machucadinho Está numa UTI E é claro que amor na UTI Está respirando com a ajuda de aparelhos Qualquer coisa Numa situação dessa Pode trazer Aquele mal estar Aquela briga Aquela semana inteira Sem se falar Aquele mês inteiro De distanciamento Você entendeu O que é que está acontecendo? Certamente é isso Ah, mas como é que eu faço? Vai ter que reaprender A amar Reaprender A valorizar o outro Reaprender A estar ao lado A dialogar Reaprender A dar passos Cada dia Mais um passinho Pensa nisso Se coloca em oração Pede Senhor Vai me inspirando Para ter a atitude certa Vai me inspirando Para que Nesse momento de deserto Que eu estou vivendo No meu relacionamento De distanciamento Vem me ajudando Senhor Moldando o meu coração Revigorando minhas forças Vem Senhor Vem em meu socorro Em socorro da minha família Do meu relacionamento Do meu casamento Vem Senhor Eu confio no Senhor Cuida de mim 11 horas 35 minutos Você vai sentir Você vai sentir uma paz E uma força Para retomar Esse seu relacionamento Eu sei que as coisas Andam difíceis Eu sei que talvez Você esteja até um pouquinho Assim Desanimadinho Desanimadinha A partir de hoje Você vai tomar Algumas decisões Você vai dar alguns passos Você vai começar a fazer a diferença Nesse relacionamento Mas eu vou fazer esse esforço Sozinha Não tem problema Nesse momento Mesmo que seja você Sabe Remando esse barquinho Mas você vai estar mais próxima Você vai se interessar mais Você vai dar atenção Ele vai sentir aos pouquinhos Que você está se transformando Você está mudando Você está disposta a dar passos Talvez esse seja o segredo Para ele acordar também O Senhor Deus diz Está chegando o tempo Em que farei uma nova aliança Com o povo de Israel E com o povo de Judá Essa aliança Não será como aquela Que eu fiz Com os antepassados deles No dia em que os peguei pela mão E os tirei da terra do Egito Embora eu fosse o Deus deles Eles quebraram a minha aliança Sou eu O Senhor Quem está falando Quando esse tempo chegar Farei com o povo de Israel Esta aliança Eu porei a minha lei Na mente deles E no coração deles A escreverei Eu serei o Deus deles E eles serão o meu povo Sou eu O Senhor Quem está falando Ninguém vai precisar Ensinar o seu patrício Nem o seu parente Dizendo Procure conhecer a Deus O Senhor Porque todos me conhecerão Tanto as pessoas Mais importantes Como as mais humildes Pois eu Perdoarei os seus pecados E nunca mais Lembrarei das suas maldades Eu O Senhor Estou falando A questão Não é conhecer a palavra de Deus Conhecer os mandamentos de Deus Isso até que é simples Até que é fácil O grande segredo está em Colocar em prática Os mandamentos de Deus Colocar em prática Vem cá comigo Eu tenho aqui o meu Livrinho de oração Que eu estou lançando E são duas Na verdade Duas caixinhas de oração E essas duas caixinhas De oração Eu tenho as fichas E dentro de cada ficha Sempre uma reflexão bíblica E agora Inspirado nessa palavra Eu tenho aqui Onde está A minha força Olha o que diz O texto bíblico Sansão se apaixonou Por uma mulher Chamada Dalila Que morava No vale de Sorek Então os governadores Das cinco cidades Dos filisteus Foram falar com ela Eles disseram assim Dê um jeito De Sansão Contar a você Porque Ele é tão forte E como é que Poderemos dominá-lo Nós vamos amarrar Sansão Vamos deixar Sansão sem defesa Se você fizer isso Cada um de nós Te dará Mil e cem Barras de prata Tá claro? Sansão era Todo forte Poderoso Todos admiravam A força dele Ah Foi só colocar ali Alguém Ao lado dele Com a intenção De tirar essa força Aí eu faço Uma reflexão E na minha reflexão Eu digo assim Sansão O poderoso Juiz de Israel É a prova De como alguém Mesmo abençoado Por Deus Pode cair em desgraça Ele tinha uma força Incrível Era temido Por todos Seu físico Sansão Tinha um físico Exuberante Foi aí Foi aí que sua ruína Teve início Na incapacidade De Sansão De avaliar As pessoas Ele estava Apaixonado Por Dalila Que não amava A Deus E decidiu Sansão Brincar com a sorte Foi imprudente Foi imprudente Foi imprudente E acabou Por revelar Para ela A sua vulnerabilidade A partir desse momento Sansão Perdeu a sua força E fragilizado As escolhas Costumam ter um alto preço Está claro A reflexão Sansão Todo poderoso Forte De repente Cai por terra Mas Eu coloquei Nessa fichinha Aqui Uma aplicação Prática Aplicação Para o seu dia a dia Qual que é a atitude Inspirada nesse texto Não se engane O fato De você ser escolhido Por Deus Para uma missão Nobre Não lhe confere Plena Imunidade Fique alerta A sua Interioridade É sagrada Há segredos Que não devem Nunca ser Revelados A ninguém Não seja Superficial Não seja Leviano Não brinque Com a sorte Não se exponha Ao perigo Com seu modo De falar Ou de agir A confiança No outro Exige um caminho A ser percorrido Juntos Não conte Seus segredos Para quem exige Prova de amor Quem ama Respeita A sua individualidade E o seu segredo Tem uma música Que diz isso Não conte Seus maiores segredos A ninguém A paixão É sempre Perigosa Pois Turva a razão Pode levar A cegueira Não brinque Com as suas emoções Conheça Os seus limites Não entregue O que a gente O que a gente está Não tinha Não tinha mais forças Ficou cego Você E mais ninguém Pensa nisso Claro Determinadas Determinadas coisas Entre você e Deus Mas ninguém Vem comigo Minha filha Minha filha tem depressão E faz um ano Desde que ela tentou Tirar a própria vida E teve que ser internada Foi nessa época Que conheci seu programa E você se tornou Meu companheiro Das madrugadas Lembro das suas palavras E orações E foi isso Que me fortaleceu Para enfrentar Essa batalha Junto com minha filha Hoje Graças a Deus Ela está em casa E fazendo os tratamentos Necessários É uma longa jornada Até a recuperação total Mas sei que vai dar Tudo certo Peço que continue Colocando ela Em suas orações Obrigada Meu amigo Abraços Maria da Silva Eu quero que você tenha Uma certeza No seu coração Não foi assim Do nada Sabe Você passou A me acompanhar Porque você sentiu Que a graça de Deus Estava falando Através do programa Tem gente que me acompanha Meia noite Por exemplo E eu estou aqui Pela Rede Vida Fazendo companhia Para uma multidão Nas madrugadas Tem gente que me acompanha Às 11 horas da manhã Como está sendo agora 11 e 51 Tem gente que me acompanha Às 4 e 15 da tarde Eu só quero dizer Para você Uma coisa Nada Tem o poder De afastar você Ou sua filha Da graça de Deus Nada E eu quero Me colocar em oração Pedindo a Nossa Senhora Um presente Nossa Senhora Mãe de todas as graças Eu peço Cuida Cuida com carinho Mãe Dessa mãe E dessa filha E de todos aqueles Que estão em depressão Todos aqueles Que estão precisando De bênçãos E de graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nada Poderá Nos separar Do amor De Deus Venha Nossa Senhora Está pegando você No colo Está dizendo Filho Filha Pode deixar que eu cuide Nada Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória É Jesus Vamos aplaudir Com toda força Esse nome Que tem poder Jesus Nosso Senhor No nome daquele Que tem todo o poder Você vai se sentir Fortalecido Fortalecida É no nome dele Que eu venho Fazer esse programa E é por isso Que eu vejo As maravilhas Acontecendo As vidas Sendo transformadas Mudadas Eu tenho visto Isso a cada dia Vem Coração Deixa Jesus Se consolar Deixa Jesus A gente tem Recolhido Todas as intenções Dos pedidos E colocado Na nossa Pequena urna E essa urna Tem assim Uma intenção Muito especial Seguir aquilo Que o próprio coração De Jesus Disse A Margarida Alacoque Santa Margarida Alacoque Filha Conta pra todo mundo Que eu vou dar As bênçãos necessárias Pra aqueles Que mais pedirem Pra aqueles Que mais necessitarem Tá aqui Essa é a grande mensagem Do sagrado coração De Jesus Se você quer ter A minha cartinha E olha a cartinha Desse mês Que coisa mais linda É um altarzinho Na verdade Olha que imagem linda Zero Operadora onze Quarenta e quarenta e dois zero zero Oitenta e oitenta Pegou o telefone Ligou agora Você se torna Bem feitor Dessa obra Nos ajuda A evangelizar E você sabe Que aqueles Que estão Conosco Nós Estamos Assim Evangelizando Levando o amor De Deus Os corações Os corações Que mais precisam E é isso Que eu quero Que você seja Um evangelizador Se você pegar O telefone Agora e ligar Você passa A fazer parte Da nossa família Uma missa por dia Na sua intenção Segundo os seus pedidos E eu daqui a pouquinho Já vou lá Saber qual é a listinha Dos nomes Que estão Ligando pra cá E eu vou começar A colocar você Em oração E a missa Sete horas da noite Na sua intenção De bem feitor Zero operadora onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta oitenta Fique na paz Deus abençoe a todos Tchau Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar sempre atualizado